A raça índio gigante são aves popularmente conhecidas como o nelore das aves caipiras e tem sido cada vez mais adquiridas por produtores rurais que querem melhorar o seu galinheiro e aumentar a rentabilidade. Mais detalhes você vai ver agora na reportagem. Coxas compridas e grossas, peito cheio e saliente. Estamos falando do índio gigante. São cinco décadas criando galinhas. Mas foi há oito anos, nesta granja no Distrito Federal, que o Ítalo começou a criar a galinha índio gigante e o galo índio gigante. E a gente viu oportunidade nesse segmento de criação de galinhas caipiras, porque o brasileiro gosta muito de galinha caipira. É uma galinha que tem uma pira ornamental muito grande. Uma ave de grande porte tem uma vantagem frente às galinhas caipiras convencionais, porque ela consegue ser mais rentável. A raça de galo doméstico é desenvolvida no Brasil através de uma seleção artificial. Dentro do gênero galos, este é o de maior tamanho e peso no mundo. Passa facilmente de um metro de altura e pode chegar a oito quilos. Para entender melhor sobre as características do índio gigante, nós viemos até essa área de recria aqui da granja do Ítalo, mostrar quais são as características desse galo maravilhoso e gigante, hein, Ítalo? É muito grande o galo. Esse aqui, na verdade, é um franguinho ainda, ele está com seis para sete meses, né? Não cantou ainda, é um exemplar que está aqui na nossa recria em avaliação. Mas o que chama a atenção já logo de início, a gente vê que é uma carcaça privilegiada, né? Um galo que tem medidas superiores, que pode ser chamado tranquilamente de gigante, né? E as características do detalhe, os detalhes da raça, né? Um bico vigoroso, grosso, né? Uma crista, a gente chama de crista bola, a crista almofada, né? Uma pena bem aderida ao corpo também, que é muito bem-vindo por essa raça, né? A barbela única, a gente chama de barbela de boi, essa barbela única também, né? Um dorso bastante comprido, né? Você vê que ele tem um enchimento de carne muito bom. As coxas proeminentes, né? E também uma canela excepcional, né? Para dar suporte a toda essa massa que ela carrega. São 300 animais criados em 10 baias. Daqui, o Ítalo vende os ovos férteis, que podem custar até 100 reais. Os pintinhos com 30 dias de vida, em média, e os animais para reprodução e melhoramento genético a partir dos seis meses, que chegam a ser vendidos por até 4 mil reais. Sob todos os aspectos, a gente vê vantagem em criar índio gigante. Atualmente, a raça tem padrão definido e uma associação de criadores para organizar a criação da raça no território nacional e trabalhar no melhoramento genético. Como é uma ave de grande porte, o cuidado com a alimentação é essencial, como explica esse veterinário. Essa é uma alimentação bem balanceada, com bastante minerais, né? Conforme prescrição mesmo que as fábricas fazem ou que as receitas se liderem. Não pode negligenciar com a questão da mineralização. É uma boa ração, uma ração feita à base de milho e soja e mais um mineral da categoria própria, certo? Então, crescimento para o Brasil em crescimento, postura para quem tem postura e para quem não vai fazer várias ações, a ração de crescimento é a que melhor satisfaz as necessidades desses animais, independente da fase. Segundo o produtor, o mercado brasileiro está em ascensão. O Brasil tem muitos criadores, espalhados pelo Brasil todo. O mundo quer o índio gigante, né? E a gente tem a oferecer, né? Precisamos ter mais facilidades na exportação, mas é um mercado que amplia muito. Nós temos hoje 5 milhões, um pouquinho mais de 5 milhões de propriedades rurais cadastradas no Brasil. Nós temos diversas famílias residindo dentro dessas propriedades. Temos as propriedades que também ficam próximo de cidades que comportam a criação desse tipo, um espaço reduzido, é possível criar índio gigante. Então, nós temos um mercado fabuloso para o índio gigante.